MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL Azam A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que as pessoas que achamam, nós somos um homem, nós estamos novos, nós somos a um engenheiro, nós somos a casa, nós somos a casa, mas nós somos o ombro das pessoas, nós somos a casa da vida. Nós somos os atos, para todos os agenar, nós somos o um engenho que nós somos muito do que nós aprendemos. Sim, sim, sim. Obrigado. Por que você acha que há uma pesquisa que estão passando? Se você gostar de fazer isso, você gostar de fazer isso? Sim, eu acho que eu estou feliz. Eu estou fazendo o trabalho. Eu estou fazendo um foco de pesquisa. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo a pesquisa. E aí, o que é isso? Isso não é positivo. Nesse momento, muita gente nos empurra a fazer um dos seus clientes. Mas o cliente se torna com uma chazaja para um técnico, isso não acontece. O cliente não é uma pressão para uma chazaja, não é a dar uma pressão para o cliente. Eu estou com a engalha de um cliente, e ele está com o cliente e a professor. A Métis da Pia, eu estou com muito medo. Eu estou com uma mudança de estar aqui. Eu estou com a engalha da chazaje. O que é isso? Já tínhamos que se venha no dia de semana, mas não se esqueça de ter um tempo para o melhorar. O que é que nós fizemos, que estamos utilizando e nos ajudando, então vamos evoluir. O que é que o Liga é o que você acha que tem uma boa para a gente com a Aza, que é a Liga de Tanzânia. Então, por isso, você acha que tem uma boa parte do Liga de Tanzânia. Obrigado. 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 Isso não é um grupo que está estimado, é um grupo grande em Tanzânia. A partir de hoje é um grupo de mtibu muito forte. A gente tem que fazer um grupo que está fazendo... Isso é um grupo de mtibu, mas agora vamos nos juntar. Nós recebemos uma fonte de futebol, porque nós nos reunimos com a Fonduzi, nós nos reunimos aqui e nos reunimos com a Numbani, e que nós nos reunimos aqui? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?